Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, hoje vou fazer uma resenha pra vocês, então vamos lá? Bom, como eu disse, eu não costumo fazer muito resenha por aqui, na verdade não resenha sobre cosméticos, a gente fala mais sobre o universo da moda e tudo mais, mas eu participo de um programa chamado The Insiders, na verdade é um site, onde existem várias campanhas de produtos novos pra gente poder testar, qualquer um de vocês pode se inscrever lá pra testar esses produtos, e eu fui selecionada pra testar esse hidratante aqui, dessa marca CeraVie, que tá chegando agora no Brasil e ela já é super famosa lá nos Estados Unidos, eles estão chegando com força total, aqui você já deve ter visto algumas blogueiras mais famosas falando sobre esse produto, e hoje eu vou dar uma opinião sobre eles. Bom, esse produto é uma loção hidratante, né, ela é pra pele seca e extra seca, tem três ceramidas e também tem ácido hialurônico na sua composição, é um produto assim top, top, top. Eu não sou muito de usar hidratante assim no corpo, mas no rosto eu gosto bastante, e esse produto aqui pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo, tá? Não tem perfume, é uma coisa que eu adorei, porque eu não gosto de ficar sentindo cheiro de nada assim no meu rosto. Ele absorve super rápido, e assim, embora seja pra pele seca e extra seca, minha pele é oleosa e eu consigo usar tranquilamente, minha pele absorveu super rápido e ficou bem sequinha assim, não sentia, né, ela nem mais oleosa ao longo do dia, então eu gostei de passar antes da maquiagem e super a prover. É importante dizer também que esse produto é não comedogênico, o que isso quer dizer? Que ele não obstrui os poros, então isso é super legal porque ele não obstruindo os poros, ele não vai te dar acne. E ele também tem uma tecnologia chamada MVE, essa tecnologia é super legal porque ela libera a hidratação ao longo do dia, tá? Deixando a sua pele mais hidratada o dia todo, então é super legal também. Esse produto, ele contém 200ml, e ele é maravilhoso, gente, não tem o que falar de ruim dele. A gente fez um desafio, né, todas as meninas que ganharam esse produto pra usar ele durante 3 dias, eu usei na pele do meu rosto, né, de manhã, né, depois que eu acordava, lavar meu rosto, e à noite, após o banho também, pra aqueles cuidados noturnos, e só amores por esse produto aqui. Eu vou botar o preço dele na tela, porque agora eu não me recordo quanto ele custa, e é isso aí, era essa minha dica de hoje, rapidinho, mas de coração. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o seu like pra mim, não me esqueçam de seguir lá no Instagram, que é arroba guia do estudante de moda, por lá eu posto tudo, inclusive eu passei aí, postei as minhas etapas aí, eu testando esse produto aqui, e outras coisas mais também. Não esqueçam de se inscrever no canal pra mais conteúdo. Beijão, Deus abençoe. Beijão, Deus abençoe.